Olá Jedi, olá Sith, tudo bom com vocês? Eu trouxe hoje um vídeo para a gente falar sobre um post dos desenvolvedores. Essas atualizações que o pessoal põe é bem legal para a gente entender a evolução do jogo. Então eu vou começar a trazer isso. Sempre que tiver alguma coisa interessante que eles falem aqui, que nem esse, eu vou trazer para a gente ver junto. Geralmente os postos são em inglês, eu já vou lendo aqui, traduzindo, e a gente vai ficando animado junto, porque esse daqui, eu gostei de ver o que o pessoal falou. Foram seis pontos, seis pontos legais. Ele começa o texto lá com um agradecimento, feliz 2020 e tudo mais. E o primeiro ponto, ele já anuncia que amanhã, dia 29 de janeiro, The Ambaran Patrol Town Town vai começar. Então a partir do dia, a partir de amanhã, 29 de janeiro, até o dia 29 de fevereiro, se você for um assinante, você vai ter o Town Town na sua inbox. O Town Town é aquela montaria do Império Contra Ataque, Império Contra Ataque que o Luke corta e se esconde dentro lá. E... Império Contra Ataque, eu acho que é assim. Então beleza, esse é o primeiro ponto, são seis. Vamos lá, mais um. Game Update 6.1. Muito, ele diz aqui, muitos de vocês tiveram a chance de checar a Fortaleza de Alderan e as novas mudanças de classe no PTS, no Public Test Server, no servidor de teste. E a gente gostou muito do feedback que a gente recebeu. E estamos felizes em anunciar que o Game Update vai entrar no ar, o 6.1 vai entrar no ar dia 11 de fevereiro. Então, Game Update aí, dia 11 de fevereiro do Star Wars The Old Republic. Muito legal. Terceiro ponto, que... E olha, pra ver que o pessoal tá empolgado, hein? Depois do 6.1, o 6.1.1 e o 6.1.2 são os próximos updates que já estão agendados pra serem rápidos. Eles já vão meio que na cola do 6.1. Então é pra gente esperar ver esses updates nos próximos meses. Eles vão incluir algumas atualizações de qualidade de vida, que eu acho muito interessante, muito legal mesmo que tenha no jogo isso. E algumas mudanças em conquests, lá nas conquistas, e mais mudança de classe. E então é pra gente ficar ligado nos PTS, nos servers de teste, e nos fóruns pra ter mais detalhes. Sempre que o pessoal colocar mais detalhes sobre isso daqui, eu trago pra gente. Fechou? Se vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo de update, dá um alô aqui nos comentários. 2020. Agora eles falam aqui sobre as coisas desse ano. O time tá trabalhando e tá muito animado em coisas pra esse ano. Ó, legal. E a gente tá com um foco bem grande em qualidade de vida. Muito bom. Isso daí, qualidade de vida, envolve várias coisas que melhoram a jogabilidade, sabe? Otimização de classes, desde UI, atualização em mecânicas de jogo também. Atualização de histórias, PVP, melhoras e muito mais. Nós queremos nos assegurar de que o tempo que vocês tenham no Star Wars The Old Republic seja muito proveitoso, tendo muitas atividades, objetivos e prêmios. Legal. Bem legal mesmo. O próximo ponto. Star Wars Celebration. Star Wars Celebration vai acontecer dia 27 de agosto desse ano. O que que vai acontecer lá? Agora nós estamos ansiosos para Star Wars Celebration desse ano. Estamos planejando ter uma cantina por lá. E nós vamos adorar ver vocês pessoalmente. Eu também, de verdade. Eu ia gostar muito de Star Wars Celebration. Quem sabe? Vai que esse canal dá certo. Nós temos alguns anúncios legais. Então aí, ó. Vai ter anúncio legal no Star Wars Celebration sobre Star Wars The Old Republic. Swog. Imagino que você já gira para produtos e tal. Camiseta, boné, essas coisas. E vários desenvolvedores de Star Wars The Old Republic disponíveis para conhecer. Para a gente conhecer. Não eu, no caso, que eu não vou. Mas que eu queria. Então, legal. Aí, ó. Star Wars Celebration. Dia 27 de agosto. Se tudo der certo, vou estar aqui falando o que que a gente vai ter de novo no jogo. 2021. A galera está pensando para frente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vai ser o décimo aniversário do jogo. E isso parece um grande alvo para a gente fazer alguma coisa grande. Aí, ó. Mais por vir. Claro. Nós queremos... A gente também quer começar a planejar os próximos anos. Então, aí, ó. 2021. Alguma coisa grande para Star Wars The Old Republic. Eles não iam brincar assim com a gente, né? Eles não iam dar essa cutucada no nosso coração se eles realmente não estivessem fazendo uma coisa legal. Vamos esperar. Então, é isso aí, pessoal. Esse daí foi o anúncio do Keith. Keith. Falar TH em inglês tem que ter isso. O Keith. E foram esses os seis pontos. Então, resumindo aí, a partir do dia 29 de fevereiro, montaria para quem for assinante. Game Update 6.1, dia 11 de fevereiro. Star Wars Celebration vai ter anúncio. E a partir do ano que vem, 2021, anúncio de 10 anos de jogo. E eles estão prometendo alguma coisa grande, que nem eles dizem aqui. Então, é isso aí. Esse vídeo foi para a gente dar uma passada por esse anúncio. Se vocês gostaram dessa leitura da atualização dos desenvolvedores, me diz aí nos comentários. Que daí, sempre que tiver, eu vou fazendo mais para a gente acompanhar o desenvolvimento do jogo. Fechou? Então, é isso aí. Likezinho aí, se você gostou do vídeo. Eu vou continuar postando vídeo sobre o Star Wars The Old Republic. Se você joga e se você quer fazer parte da comunidade, assina o canal aí, que a gente vai se ver sempre. E outra, que a força esteja com você.